Silêncio, silêncio. Eu já me decidi. Este ano, atacaremos Paris. Paris? O que é Paris? É uma boa pergunta, meu irmão. Paris é uma cidade de um país chamado Franckia. Próxima pergunta. Por que não falou isso antes para todos nós? Porque eu estou falando agora. Eu compreendo que isso, isso não será fácil. Pelos relatos que eu ouvi, Paris é uma... cidade enorme, cercada por muralhas e bem protegida. É algo que o nosso povo nunca tentou, nem nunca sonhou. Mas eu... comecei a pensar... e a sonhar com isso. Ateustan! Venha! Venha! Ateustan já foi a Paris. E o andarilho, que certa vez me contou sobre a Inglaterra, também me contou sobre essa cidade. e nós temos que achá-lo. Por quê? É bom viajar com esperança e com coragem. Mas é ainda melhor viajar com conhecimento. Eu sei que vocês têm que ver, É a terra-me amada do lugar! É uma porrada. Ação pra lá, demais! Eu sei! Ação pra lá, demais! É a terra-me. Obrigado.